Conheça agora todas as qualidades que você precisa ter como operadora de caixa. Sem essas qualidades que eu vou te apresentar nessa aula de hoje, é impossível você ter sucesso nessa área ou em qualquer outra área no varejo ou no comércio em geral que você venha a atuar. Então fica ligado que essa aula está imperdível, mas antes, eu só quero te pedir para se inscrever nesse canal, nesse nome vermelho aqui embaixo, e a deixar aquele like, que ajuda bastante a nos motivar a estar toda semana trazendo conteúdo para você. E antes que eu me esqueça, eu vou deixar aqui na descrição. Anterior de apoio que vai te ajudar a entender mais a fundo essa profissão. O primeiro link vai ser para você solicitar o seu ebook 100% atualizado sobre a operação de caixa, inteiramente grátis, ok? Quais qualidades que você precisa ter para ter sucesso como operador de caixa? Não sei. A primeira qualidade que você precisa ter é a cortesia. Você precisa ser cortês, ser educada, ser gentil, né? Ter aquela qualidade de cortesia com o cliente e com os colegas de trabalho em geral. Então é uma qualidade que não pode faltar, é a cortesia. Outra qualidade. Demonstrar paciência. E muita paciência. Você como operadora de caixa ou operador vai atuar constantemente com valores, né? Recebimentos. Registrar saídas e entradas de mercadoria. E também vai trabalhar fortemente com atendimento ao público. Você vai atender constantemente ao público em geral. Nunca esqueça, todo operador de caixa, ele também é vendedor e também ele é atendente. Então não tem para onde fugir. Você vai vender tanto produtos como serviços que a empresa oferece, como também você vai orientar o cliente no que ele precisar. Então, ter paciência é indispensável nessa área, beleza? Outra qualidade. Ter honestidade. É indispensável ser honesto na operação de caixa. Como operador de caixa, você também é vendedor. Você vai oferecer outros produtos adicionais ao teu cliente, como também vai oferecer serviços, como recarga de celulares. E nesse momento, você precisa ser honesto em relação aos planos. Se você ganhou comissão, tentar empurrar um plano maior só porque você ganhou comissão. Não. Seja honesto. Demonstre transparência durante o teu atendimento. Outra qualidade. Ter facilidades com contas. Novamente, você não precisa ser o expert da matemática para ser operador de caixa. Você não precisa nada disso. Você só precisa ter facilidades. Fazer as quatro operações com facilidade. Aquelas continhas de padaria. Você precisa saber fazer aí. Outra qualidade que você precisa, fazer seu trabalho com atenção, é claro. Sempre com atenção. Ter mente ágil. Isso é indispensável. Porque muitos são demitidos. Porque muitos não conseguem dar certo. Já no treinamento, não conseguem passar. Por quê? Na operação de caixa, você precisa ter uma mente. Você precisa pensar rápido. É o famoso pense rápido. Você precisa estar atento a tudo. Tem que pensar rápido. Porque vai acontecer muitas coisas durante todo o dia a dia de trabalho. Durante todo o seu dia a dia de trabalho. Vai acontecer coisas que você vai precisar agir rápido. Então, se você tem uma mente lenta, já é um ponto negativo para você. Ok? Outra qualidade que você precisa ter é saber agir de maneira profissional. Claro, sempre agir de maneira profissional. Ser organizado é outra qualidade. Você lembra os três pilares? A organização é um dos três pilares. Então, sempre tem que ter. Não só ser organizada no teu espaço de trabalho, mas em tua vida como um todo. Porque a partir do momento que você organiza toda a tua vida, Você consegue evitar ter prejuízos no teu trabalho. Por exemplo, se você organiza todas as tuas coisas antecipadamente, como fardamento, Essas coisas, deixa tudo já prontinho para sair para o trabalho. Vai ajudar a você não bater o ponto atrasado lá no teu trabalho. Então, a organização é indispensável. Saber se comunicar. Comunicação. Você tem que saber se comunicar bem. Não só apenas com o cliente, mas com todos os colegas de trabalho superiores. Tem que saber ter uma boa comunicação. Ok? E se você está gostando dessa aula, não esquece de deixar aquele like. Beleza? Não esquece. E não esquece também de visitar os links que eu te falei lá no começo da aula. Dá uma visitada lá depois dessa aula. Beleza? Vamos lá. Continuando aqui. Além de todas essas dicas, de todas essas qualidades, A função da operação de caixa exige a responsabilidade pela qualidade ao atendimento. Preza muito. A operação de caixa vai prezar muito a qualidade ao atendimento. Você vai esclarecer dúvidas, vai registrar possíveis reclamações que o cliente venha questionar. Vai fazer compartilhamento de informações com fiscais de caixa, gerentes, supervisores e por aí vai. Você como operador de caixa vai realizar todas as atividades com simpatia. Tem que ter simpatia, educação, agilidade. Vai registrar todos os produtos corretamente. Passar informações e valores das compras adequadas para o cliente. Outra coisa que você tem que saber é que em algumas empresas, você não vai ficar só ali como operador de caixa. Você pode ser aproveitado em outras funções na empresa, como repor mercadorias, como levar cliente a determinados setores, apresentar produtos a determinado cliente e diversas outras coisas que você pode fazer. Para isso você deve ser proativa, ser proativo, possuir raciocínio lógico, ser dinâmico, saber conversar com simpatia, além de apresentar senso de organização, responsabilidade, honestidade e paciência. Ou seja, então você observou que são diversas qualidades que você precisa ter para começar bem como operador de caixa. Mas como eu sempre digo, a operação de caixa é apenas a porta de entrada para você poder crescer dentro de uma empresa. Então se você tem todas essas qualidades e pratica constantemente, você vai conseguir graduar, você vai conseguir ser fiscal de caixa, você vai conseguir ser uma encarregada e quem sabe depois migrar para o setor administrativo, como já falamos diversas vezes aqui no canal. Então todas essas qualidades são indispensáveis para você ter sucesso como operador de caixa. Ser cortês, ter paciência, honestidade, facilidade em contas, fazer o trabalho com atenção, agilidade, ter a mente ágil, ser organizada, saber se comunicar. Essas qualidades todas são indispensáveis para você ter sucesso. Então era isso que eu queria trazer nessa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe um comentário aqui que isso ajuda bastante a entender o teu ponto de vista. Então é isso aí. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!